Teve uma operação da Polícia Federal envolvendo o conteúdo pornográfico e crianças, mais uma vez, expostas, né? E a investigação foi certeira. Aqui em Florianópolis mesmo que eles encontraram esse criminoso, Susan? Exatamente. A segunda fase da operação Ronda Virtual, que foi deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal. Um homem foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão aqui na capital, viu, Zanotto? Durante as buscas, foram encontrados uma mídia contendo vídeos com abuso sexual infantil e também de adolescentes. Crime que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que era prevista de até quatro anos e também multa. Esse homem que foi preso já vinha sendo monitorado por sites cibernéticos que possibilitaram a identificação de compartilhamento de abuso infanto-juvenil na internet. Agora ele foi preso em flagrante, Zanotto. Obrigado. Obrigado.